A CIDADE NO BRASIL 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 Bairro do Lausano e Paulista Bairro do Lausano e Paulista E a rua só tem 200 metros E nós quase morremos juntos Num fio elétrico Exato Segurando Agora O que mais O que mais que nós temos Agora eu acho que a única diferença Que pode ter entre vocês Pode ser Filho de Mãe diferente Do mesmo pai Ele é mineiro E eu também Meu pai era honesto Viu? O meu também Não vem sem conversa aqui não O meu também É O que mais O que mais que você não tem Que eu tenho? Vem de Minas Gerais Vem também de Minas Gerais Pois é Em 1967 Cheguei dia 30 de setembro Com quatro malas de roupa Irid, Irineu e a esposa grávida Lá fui morar no Jabaquara E eu em 1967 Cheguei na Casa Verde Em São Paulo Não sabia pra onde ia Pensei que Casa Verde Era uma casa Era um bairro Tá faltando alguma coisa aí Meu filho É, tá faltando Você agora é apresentador E eu também É, já não chegue Acabou de lascar Você é compositor Também sou Também Eu sou apresentador Você também é Você gravou um disco Também Ah, vai cantar lá na beirada Eu já tô com cinco exemplares Gravados Você também Alec Esse programa é comandado Pela Dubarmiga E é comandado pela A Nesta A Nestro Nespolo Nespolo Lá do seu domingo Casa Nespolo Seu domingo Aqui E é comandado também Lá pela Poit do Milho Verde Lá com Israel Exato Também pelo Adão Lá Pra parte elétrica do Adão A Casa Mecânica do Adão Lá no Imerim É também pela RGB Do Pedro Que cuida da nossa televisão É, esse eu tenho que estar sempre lá Porque eu preciso de arrumar Meu Daqui um pouquinho Do endereço Telefone Da Casa Nespolo Da Dubarmiga Da RGB Da Poit do Milho Verde E do Adão Lá da parte elétrica Lá em frente É a caixa d'água Depois do Lausanne Lá chegando do Imerim É, pertinho Lá da Casa da Cultura Lá da Fábrica de Cultura Lá onde tem Nossas músicas Seltaneja Lá do Giolando Seltaneja e Sem Mistura Sim Ah Olha o programaço ali Né meu Vamos cantar Porque aqui se não cantar O horário vai Nós fica Porque olha Turma É É tanta coisa Nesta vida Que a gente passa por aqui Graças a Deus Está dando tudo certo Até agora Deus Por que que agora Agora que Deus vai ajudar Nós mesmo Né compadre Ajuda É Deus sempre ajuda Nós que as vezes não merecemos Você volta daqui a pouco Para fazer o programa Se Deus quiser Depois de eu Também Então vamos trabalhar Porque se não trabalhar O bicho pega Alô Alex Nosso sonoplasta O vovô Amaral Está assistindo o programa Vamos programar para você Aí meu amigo Está assistindo o programa Lá na casa dele Toca uma música bonita Para ele aí Que nós estamos aqui Para falar e arrepender E tocar Tá bom A lei de Deus A lei de Deus Para todos Foram escrita Estão na Bíblia É tão fácil De aprender Quem está com Deus Está no caminho O caminho da glória Só precisamos A palavra Obedecer Na paz de Deus E em nome De Jesus Cristo Só maravilha Você tem Para receber Pois quem caminha Com Jesus Está na glória A mão de Deus Para você Vai te atender Mesmo que eu veja O que acontece Neste mundo É o fim do tempo Que na terra Está chegando Muitas pessoas Eu vejo Despreparadas Estradiadas E até se Bracemando Vai nos sinais Nós temos Todos os dias Quanta maldade É muita gente Chorando Ainda temos A chance De nos salvar Pois Jesus Cristo Com certeza Está voltando A nossa vida Eternamente Lá no céu É só você Que pode Determinar Essa passagem Que temos Aqui na terra Precisa muito Por Jesus Nos apegar O nosso mestre É a única saída É a razão Até do nosso Respirar É o ser humano Que pra ele Se entrega A eternidade É lá no céu Que vai morar Valeu Alex Você é um filho Da mãe Boa que tem Na terra Porque Essa música aí Já está Abrindo Igrejas Já tem gente Alô germão Vai abrir Uma igreja Igual a do Valdomiro Santiago Porque essa música É do Goiano E vem pra Rambentar Com mais xarope Com esse guarda-chuva Na mão E tem mais música aí Ô Alex Você tem um modão aí Deixa eu tocar Quer tocar mais uma Com o Iride Que deu até você achar outra Que aqui nós não faz Proclamação não O técnico tem que se virar Senão nós manda ele Armoçar E nós fica aqui Fazendo progrino Eita meu Deus do céu Gente Eu tenho um amigo Ô Jesus A idade é dor É só ficar velho Vai ficar igual a vocês Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Deixa eu falar De um amigo meu aqui Enquanto você prepara aí Porque você parece Estarmoçando Alex Meu Jesus Alô Achou o Evanildo aí Não achou? O Evanildo Pereira Ele e o Nonato Nonato Costa E o Evanildo Pereira Lá do mercado Bergamais Bergamim Trimais Lá do Lausanne Paulista Lá do supermercado Trimais No Lausanne Pronto Já tá certo aí Vamos embora Vamos correr Porque o tempo vai E nós fica aqui Tá bom meu filho? Evanildo Pereira Chegando agora Então sorte o modão Com eles aí Que ele é Um menino danado De bom lá do mercado Que recebe a gente lá Tá bom? É bom mesmo? Vamos Então vamos ver Pronto? Eu tô indo Porque você tá chegando Vamos que vamos meu filho É sempre um prazer Cantar com você O prazer é todo meu Evanildo Tamo junto Vamos ficar aqui Já tem os contra Mas também já tem Gente ao nosso lado Já tem certeza De que não menti Sobre o meu passado Não há mais dúvidas De que são sinceras Minhas intenções Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Não há mais dúvidas Não há mais dúvidas De que são sinceras Minhas intenções Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Agora é com você Evanildo Canta pra esse povo Deixa comigo, Beth Tem comentários Que a gente se gosta Mas não se assume De ambas partes Tem rapaz com raiva E moça com ciúme Os telefones Nos possibilitam Trocar ligações Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Os telefones Nos possibilitam Trocar ligações Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Oh, safoneira rochado Esse é dos bons Já tem notícia Que uma ex-namorada Perdeu pra voltar Pra voltar E eu tô com medo De perder você Antes de ganhar Você precisa optar Por uma das duas paixões Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Você precisa optar Por uma das duas paixões Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Já tem saudade Levando e trazendo Desejos constantes Como se a gente Como se a gente Não se conhecesse Já se amasse Antes Nós temos Nós temos tudo Pra vivermos juntos Grandes emoções Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Nós temos tudo Pra vivermos juntos Grandes emoções Só falta um beijo Só falta um beijo Pra selar de vez Nossos corações Rapaz Meu Deus Forrozinho Forrozinho gostoso Rapaz Com forrozinho Rapaz Vamos fazer um comercial Vamos lá Vamos lá Falar Falar para o pessoal Falar para o pessoal Onde você acerta A gente precisa muito Quem vai construir Deixa bem baixinho Pra nós não misturar Aqui viu Alex Faz favor pra nós Aí Porque Se nós for ouvir A música é bonita O comercial é bom Então o povo Fica tudo atrapalhado Aí nós fica ruim Casa Nespoli Casa Nespoli Depois você fala da RGB Pra mim Segura aí Casa Nespoli Viu gente Casa Nespoli É material Pra construção Você que mexe Com construção Casa Nespoli É do nosso amigo O senhor Domingo Serraleria Serragem Ferragem Tubo É do nosso amigo Tudo Nós dois Nós dois Temos Temos Então É É Se nós fazer uma dupla Nós ganhamos dinheiro Nossa dupla é É fácil do povo saber Chega lá Você fala Boa noite Você é o ririo Tanto faz Bom, eu preciso Se eu rir, eu queria gostar de rir Eu falo para vocês, boa tarde, boa noite Do rir, rir, a turma Hi, hi, hi Ai, meu Deus Meu Jesus Vocês querem o endereço da Casa Nespoli? É pertinho Lá da Pedra Branca O seu domingo Pertinho lá na rua Índio Peri Conhece a rua Índio Peri? Ih, rapaz, é bela aquela rua Na rua Índio Peri 1232 O telefone do seu domingo Eu falo e você repete Quero ver se você está bom de cabeça Vamos ver se a cabeça ainda está boa Depois da pandemia Você é mais velho que eu? Só falta isso, né? Só falta Pesquisas comprovam Falta pouco para essa eleição ser decidida É a chance de acabar de vez Com clima de ódio e trazer a paz De volta ao nosso país Olha, rapaz O braço vai na bala Então, o telefone É 93750 93750 Espero falar tudo Primeiro quer ver se você é bom Não, eu esqueço 93750 2358 93750 2358 Acertou Acertou É lá falar na casa Nespoli É, e tem mais telefone, ó 2235 2235 É 6259 2235 6259 É o segundo telefone Se eu fosse professor Eu acabava com essas aulas aí Tá bom, turma? Casa Nespoli Ah, o que você tem de bom aí O nosso amigo sonoplasta Faz um fundinho com mais xarope Qualquer coisa Enquanto a gente fala mais um aqui Tá bom Fundinho com mais xarope? É, acha aí mais pra frente um pouquinho Tem uma música bonita aí A terceira aí Até as crianças cantam aí Mas rapaz, isso aí é ruim Poit do Milho Verde Poit do Milho Verde Você leva a namorada Leva a esposa Leva as crianças Leva os filhos Leva a família na Poit do Milho Verde Que você sai bem Na avenida Deputado Cantinho de Sampaio 874 Lá depois da cachoeirinha Subindo o Largo Japonês, é? Tá certo? Aqui do Sampaio, 874 Largo da Parada Largo da Parada Na cachoeirinha Lá é a... Eu falo, você fala junto Largo da Parada Largo da Parada Cachoeirinha São Paulo É, pamonha Pamonha Recheado Recheado Pera aí, calma Eu não pedi o lalala O que que esse sonoplasta pensa? Ele só fica pensando em namorar, rapaz Ó, é antes dessa Antes dessa aí tem o lalala Viu? Jacaré de pijama É que ele tá na... É a cabeça dele tá lá nos Estados Unidos Foi Tido Milho Verde Deputado Cantinho de Sampaio 874 Largo da Parada Cachoeirinha São Paulo Pamonha recheada Caldo Açaí, sorvete, creme De capuaçu Vai lá, turma Ah, você não pode perder Tem cada promoção aí lá O senhor Israel Procura o senhor Israel Eliane Liga agora lá no telefone Eu falo, você repete 39 39 83 Fala 83 52 52 55 55 Agora você fala sozinho 39 82 53 55 Errou Errou Não, lê direito Ah, tem que ler Aí embaixo, aí no meu dedo aí Tá no meu dedo, ó Ah, certo 39 83 39 83 52 35 Não, senhor Tá errado Tá errado aí ainda Não é 35 É 55 É Rapaz, escreve Depois você fala que não tá mais velho que eu Escreve esse direito aí, rapaz Você fugiu da escola É que a letra dele aqui Ô, Israel Desculpa aí, mas eu tô ensinando Eu sou professor dele, tá bom? Pô, Tido Milho Verde Comandando esse horário com a gente aqui, meu filho Lá eu quero ir lá pra tomar um sorvete de copoaçu Eu quero ir sempre, mas o tempo é curto É curto, mas encumprida, hein, Luiz? Olha, eu vou te contar Essa semana é uma correria A esposa Eu quero agradecer o pessoal lá da Clínica Fares O médico, atendente Que coisa fina Eu não sei se é a gente que chega lá Muito dedicado àquele povo, com amizade Moço, eu nunca vi Bom demais lá, né? A minha esposa trata lá na Clínica Fares Lá em Cachoeirinha Na Cachoeirinha Mas tem, tem na Penha Tem em Santo Amaro Tem... Tem em Guarulho Guarulho Olha, pra todo lugar tem Clínica Fares É, eu tô fazendo isso aqui Porque eu quero agradecer os médicos lá É muito atencioso O pessoal que atende direito Bom demais, né? Ah, turma Obrigado, valeu Vamos juntinho Que atrás Vem gente relógio Que atrasa Não adianta Ou vai Eu racho Eu arrebento A tampa da caixa Você não acha? É muito assim Com meu pai Eu não sei Aonde a onça Bebear Cabrinho da cabeçada Macaco Vira cambota Lagartixa Morde a gente Surucu Bata de coisa Fica pau Dormindo louco Coruja Dormindo no toco Que fede a ovo choco Eu já tô ficando rouco Meio louco Eu volto daqui a pouco Depois que você falar Aonde você tá com esse papel aí Depois você senta no toco Fala da RGB eletrônica Fala Rapaz RGB eletrônica, né? O nosso amigo Pedro É a RGB eletrônica É onde Conselta a sua TV Conselta seus rádios Se você precisar Ele manda um outro Televisor Subselente Até concertar o seu O Pedro O Pedrão Já montou outra loja do lado Depois que começou a anunciar Aqui com a gente Rapaz Então tá A TV Amaral vai longe O meu neto tá nos Estados Unidos Lá O filho do Iridirineu Tá nos Estados Unidos Falou Vovô Tô ouvindo o senhor aqui Eu larguei tudo Lá Joguei tudo no chão Fui chorar Lá atrás da cama Rapaz Não chora não Não Daqui nos Estados Unidos Tem muita gente Então Mas Vem Mas eles vão passando por eles Chega até lá Rapaz Do céu Chorei de verdade Até hoje Quando eu falo Eu também tenho Uns parentes Inclusive tem a sobrinha Na França Que tá sempre lá Entrando em contato Com a gente E escuta a gente Sempre lá também Assiste a gente Então vamos completar Então vamos completar aqui O nosso amigo Pedro Que nos apoia Você leva sua televisão Velha E troca por uma nova Lá no Pedro É o endereço Onde que é o endereço O endereço é Rua Penha Brasil 1313 Rapaz Do céu Hoje é sexta-feira Não pode falar Esses dois números Que é perigoso Mas aqui não tem Sexta-feira Aqui é sábado Domingo Meia-noite Ou duas horas da manhã De manhã cedo É quinta É sexta É sábado É domingo Nós tá direto Na YouTube Rapaz Penha Brasil 1313 Vila Nova Cachoeirinha São Paulo Brasil E o telefone do Pedro O telefone do Pedro É 96728 3952 Deixa eu ver Porque eu sei O E59 O 3 Seu e o 5 Todo mundo É igual Quer meu óculos? Não Não se fala de óculos É a A caligrafia Deixa eu repetir aqui Repete 96728 5952 RGB do Pedro E tem outro 949 58 25 27 RGB do Pedro Pedro também Agora tem duas lojas juntas Ele aumentou já Que porra rapaz Graças a Deus Tudo bem? Quando ele briga com freguês Numa Ele vai pra outra Até refrescar a cabeça E volta de novo Porque eu vou te falar pra você Cliente é um problema Alô Adão Não a gente tá esquecendo Do Adão não né Não Adão é o que Falar do Adão é bom É bom Que consiga o carro da gente E deixa ele som Mexe no som Verdade Ah Autoelétrico do nosso amigo Adão Adão Ô meu Calma aí Vai devagar meu Você trabalha dia e noite Não pode Autoelétrico Nova geração Mecânica Em geral É Nacional Carro importado Falar com Adão Rua Rua Franklin do Amaral Rua Franklin de Amaral Franklin Franklin Do Amaral Não é Frank Franklin Franklin Isso Rua Franklin De Amaral Rua Franklin do Amaral 1282 da Cachoeirinha também Lá no Emirim Tem dois telefones O Adão Ô Adão 22310989 22310989 Acertou É E saiu o endereço Fica na divisa Da Cachoeirinha Com o Emirim Isso E tem outro telefone O Adão Chame o Adão Que eu acho é bom 967 96 27 35 967 96 35 Repete aí Os dois telefones do Adão Rapaz do céu Quero ver se é bom Aí eu vou ser um pouco ruim 22310989 É o primeiro telefone do Adão Onde seu carro sai bom E o outro telefone 967 967 967 967 967 967 35 Telefone do Adão 967 967 Adão mecânica Tudo que você precisar no seu carro Eletricista Você tá com o carro velho Leva lá que ele deixa no ouvinho Mais velho do que eu Vai embora que eu vou tocar uma música E você vai já fazer teu programa Tá bom? Pera aí E eu não vou cantar no seu programa não? Que hora? A hora que você quiser Vem lá e vem cantar uma música aqui pra mim Tá bom Escolha uma bem bonita sua Do tempo que você tinha aquela dupla boa demais Ok Tá bom Ô Alex Já deu tempo que você escolheu uma música bonita pra nós aí Eu quero ver quem é que vai cantar agora Irineu Bica d'água Eu te dei esse CD pra você tocar agora? Não Eu te dei a Inha Barbina Te dei o Chapecó Te dei Alô meu amigo lá de Santa Catarina Rogério Brum Ô Rogério Brum Daqui um pouco você vai cantar pra nós Olha A gente neste mundo tem que andar com muita fé em Deus Muita honestidade Ainda tem muito, 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 muita gente boa Que sabe viver neste mundo E a gente tá precisando muito dessas pessoas Que ajudem a juventude a viver Eu espero que tudo dá certo Todo mundo vai votar certinho Porque nós não podemos ficar sem um presidente, gente Nós não podemos ficar sem um presidente, um deputado, um governador Como é que nós vamos fazer? É, sem um banco pra trabalhar Ah, como é que nós faz? Pronto, Alex O que você tem de bom aí pra nós? Hum? Barnabé Sorte o Barnabé Eu tô com a saudade do Barnabé, meu filho Ô, coitado Já volta Já tá vindo Já tá chegando aí? Tá chegando Hum Ele está chegando Ô É A gente A gente É como se diz, né Irineu Todo programa nós toca Irineu É os patentes Desse Alô, galera Bate a mão e bate o pé Alô, rapaziada Alô, mulherada Alô, criançada Nesse eu boto fé Chegando com o rodeio de piadas Barnabé Obrigado Obrigado Amiga da miséria E ele falou Oi, Barnabé Eu vou te falar mais uma Você vai comer uma comida especial Que a minha mulher fez Minha mulher fez Língua de vaca picadinha Eu falei Credo, prefeito Aí é bom, hein Eu não como língua de vaca Ué, Barnabé Você não come língua de vaca Por quê? Eu não como nada Que sai da boca do animar Aí mandei ele fritar uns ovos pra mim Ué, coitado Saudade, né Barnabé Meu Deus Ah, e quando eu casei Que eu não tinha nem tempo De cortar a barba É, ué Eu comecei a trabalhar Logo que eu casei Eu comecei a trabalhar numa fábrica Saia muito cedinho Chegava às vezes tarde E não tinha tempo De cortar a barba E a minha mulher Me pilulou de barbudinho E a minha barba Não tava muito grande, não Tava só perto do joelho Aí eu acostumei com o pilito Barbudinho daqui Barbudinho dali Quando fez três anos Do nosso casamento Eu falei Eu vou fazer surpresa pra mulher Quero ver se ela vai me chamar Mais de barbudinho Aí terminei o serviço Cortei a barba Fiquei com o rosto lisinho Vendi a barba pro homem fazer rédea E foi pra casa Cheguei em casa Já era quase meia noite Ela já tava deitada A luz apagada Aí eu sentei na beira da cama E comecei a cutucar ela Pra ela acordar Falei Agora ela vai ter a surpresa E cutucava a camomila Camomila Ela foi acordando Levou a mão pra cima Parpô Meu rosto E falou Você ainda tá aí? Tá quase na hora Do Barbudinho chegar Oh meu Deus Que saudade Pra fazer a gente rir Né Leandro? Muito bom Obrigado Depois você torta Mas eu não tinha nem tempo De jantar É Quando eu saia do serviço Eu já levava pra casa Um sanduichinho De pão com queijo E mortandela E chegava em casa Ela já tava às vezes dormindo Eu dava um beijo na mulher Comia o sanduíço Deitava e dormia No outro dia eu pulava da cama O dia inteirinho trabalhando Chegava em casa cansada A mulher já tava deitada Eu dava um beijo na mulher Comia o sanduíço Deitava e dormia No outro dia eu levantava Cinco horas da manhã O dia inteirinho trabalhando Chegava em casa meia noite Dava um beijo na mulher Comia o sanduíço Doitava e dormia Um dia eu cheguei tão cansado Que eu dei um beijo no sanduíço E deitei Tá bom Deixa um pouquinho pra depois também Que o Barnabé Se deixar ele fica aí Até o fim do programa E nós rindo aqui E eu não falo aqui mais Da Dubarmiga Né Já falamos Da Dubarmiga Já falamos do auto elétrico Do Adão É Daí que vai lá A RGB Nós não falamos da RGB Já falamos Já demos telefone O Duque já falou A Casa Nespole Lá com o senhor Domingo Na Pedra Branca Já falamos Já demos telefone Poit do Milho Verde Nós já falamos Do Barnabé Todo mundo Que ajuda nesse programa Porque é um programa alegre Contente e satisfeito De pessoas que tem experiência Porque graças a Deus 20 anos rodando o mundo Com Irid e Irineu Já estou com Uns 15 anos de mais xarope E a gente vai junto Se Deus quiser Até chegar lá Né Duque Você vai cantar agora A Nha Barbina Depois do que o Duque cantar Prepara o Duque aí Depois que o Duque cantar Você põe a Nha Barbina Que é meus amigos Foram meus amigos de muitos anos A Nha Barbina E o... Essa turma De antigamente Que coisa linda Ah, na época do Zé Bétio Edgar de Souza Na Globo Zé Bétio Na Record E outros E outros E outros Quanta gente Boa de rádio Meu Deus do céu Inclusive o Mazarope O Mazarope Me deixou eu Por este mundo De meu Deus É O que que eu vou fazer Mais do que ele Eu não posso fazer Mas que eu vou lembrar O Mazarope Eu vou lembrar Até quando Deus quiser E me dê saúde Tá bom Duque E você? Verdade Pode ser, né? Só tomadão com o Duque Aí que o Duque Tem um programa Depois de eu aqui Vai vir o Duque Mas ele vai cantar No meu programa E eu agradeço A visita dele No meu programa Porque o Duque Enquanto você Eu tomo água Você canta? Você vai tomar água? Quer me guardar chuva? Opa Eu quero que eu guardar chuva Guarda ele Ok Se estes versos Que eu escrevo facilmente Não alcançarem O sucesso que a deixo Pouco me importa Pois a glória Felizmente Não é na vida Tudo aquilo que desejo Não faço versos Pra consumo Simplesmente Faro das coisas Que eu penso E sempre vejo Homenageio Que eu amo Melhor Gente Minha terra Minha gente Meu recanto Sertanejo Algumas vezes Se a saudade Não contenho Liberto a mágoa Sempre em forma De canção Pois como todos Os poetas Também tenho A minha musa Que me dá inspiração Infelizmente Por amar Demais a vida Eu trago Cheio De tristeza O coração Pois minha amada Minha mulher Foi querida Foi ligada Pois minha vida Só me deu desilusão Vem ser que todos Tem na vida A desventura Temos sorrisos Como a dor Que me chateia Assim eu posso Consolar Quem me procura E tratar sempre Com amor Quem me rodeia Vindo de alto Que me dispara Minha amadura A luz Olhos Novamente Se estendeia Vindo poeta E é atleta De cura Nossa mágoa E de cura Por curar Águas Aleia Oh, Macharope Chegou aí, né, meu? É isso aí Seu gol da chuva Tá por aí Então, essa música aí A gente cantamos Muito Pelo interior De Minas Paraná Então, lembrei De essa música, né? Tá no YouTube É Brasil, rapaz É mundo Exato Quando eu viajei Com o Duran Essa aí é a dupla Duque e Duran, né? Ou você é o padre Aquele padre Que tava lá Entrevistando O Bolsonaro Eu já esperava Que você ia falar isso agora Ou é aquele padre Que tava lá Levou ontem lá O Lula Rapaz Olha Não quero nem ouvir Sobre Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu A vida é assim, né, meu? Ainda bem que tem ele De coragem É porque Eu não queria ser Um governador Do presidente Hoje, não Rapaz Olha Eu só não quero ser Governador Só pra Por esse debate Que você escuta E não pode dar o troco Você tem que falar Pro cara Espera eu lá fora Na conversa Tá bom? Bom demais Eu vou ficar Olha que você Fora entrar agora No teu programa Depois de eu Você Deixa eu cantar A música do teu programa Mas É com todo prazer Tá intimado Então vai embora Vai Deixa eu aqui Que eu tenho um monte De coisa pra resolver Cadê a minha barbina Aquela comada Que eu tinha antigamente Meu Deus do céu Essa velha com essa sanfona Se esmol de me acompanhar Eu que sou soprana ligeira Vou ter que assombrar devagar Essa não Não dá fé, né? Imagina que Tudo das moçadas lá do parque Fica escutando a velha Tocar esse Nha, Nha, Nha Que depois sai pra rua Pra ser lindada Nha, Nha, Nha E a velha não descobria Eu tenho uma vizinha Uma velha solterona E ela tá aprendendo Tocar uma sanfona Por isso lá em casa Escuto todo dia A sanfona da velha Que não sai desta agonia Nha, 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 Nha A velha é um fracasso Nha, Nha, Nha Ela não sai deste pedaço Nha, Nha, Nha A velha é um fracasso Nha, Nha, Nha Ela não para de tocar Nha, Nha, Nha Nha, Nha A velha é um fracasso Nha, Nha, Nha Nha Ela não sai deste pedaço Nha, Nha, Nha Nha A velha é de amargar Nha, Nha, Nha Ela não para de tocar Imagina, eu tô acostumada a cantar com a orquestra sinfônica Agora acompanhar por uma sanfônica A velha incomoda os vizinhos de fato A sanfona da velha me enche o sapato Por isso qualquer dia eu já tenho uma ideia Eu perco a cabeça e rasgo a sanfona da velha Nha, 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 Nha A velha é um fracasso Nha, Nha, Nha Não sai deste pedaço Nha, Nha A velha é de amargar Nha, Nha, Nha Nha, Nha Ela não para de tocar Nha, Nha, Nha Ela não para de tocar Nheque, 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 ela não para de tocar Nheque, 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 ela não para de tocar Nheque, 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 ela não para de tocar Aô, mundo é um velho sem porteiro Eu costumava falar um besteiro aqui, quase que eu falo Mundo velho sem porteiro Gente, que beleza, valeu Vai ter novidade no próximo programa, hein No próximo programa vai vir um cara cantar a música da Iabarbina aí Eu quero ver se ele é bom, não Nheque, 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 vem cá Faz nheque, nheque, quero ver se você é bom Vamos lá Não, quando eu for para baixo, você vai para cima Então vamos lá Meu Deus do céu Vai ter novidade no próximo programa Porque a gente grava aqui toda semana, né Toda semana nós estamos gravando Um dia assim, um dia não, um dia nós gravamos Porque o nosso tecno já está querendo Como é que é o nome dele mesmo? Hihihihi e rebento E rebento não, não é também Tudo com R Hihihihi Não Religioso é melhor, pô Hihihihi E rebento não dá O que mais? Rir, rir, rabugento Rabugento Rir, 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 rabugento Tá o bom dia do rir, o bom dia do rir Eu não aguento Se tirar o bugento, fica feio Rabugento Tem mais música pra tocar aí? Sorte uma música do Roger Blum pra nós Para um pouco aqui Porque nós não aguentamos mais dar risada Da minha barbina, do Bernabé Ai, Jesus Jesus Cristo Turma, não perca o programa do Mais Xarope No próximo programa vai ter uma novidade Junto com o Rir, 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 rir Se Deus quiser Eu daqui, eu sei de lá Rir, 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 rabugento E vem novidades aí no programa Rir, 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 rir Eu daqui, você de lá Rir, 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 você de lá e eu daqui Isso aí A atração que vai vir No próximo programa Na próxima gravação Porque a gente está sempre Está no YouTube Mas a gente está sempre reativando Eu estou de roupa nova hoje Eu estou de padre Mas vai vir um cara Que eu vou emprestar pra ele Ele está levando toda a minha roupa Moço do céu Então daqui a pouco Está pelado Semana passada Ele me levou um paletó Levou um paletó É Agora ele quer o chapéu Quer uma bota Cueca também Não, essa eu não empresto pra ele não Sabe por quê? Porque você não tem Eu vou emprestar uma calça pra ele Vai vir de calça velha Deus meu É, faz igual Eu estou de calça nova hoje Então Está bom? Eu vim de padre hoje Porque disse que veio uma menina Muito bonita aqui Que vai confessar Vai contar todos os pecados Dá pra mim Aí dá novo Ai meu Deus Ô vovô Amaral É O nosso técnico foi lá pra rua Saiu Não Ele está na toca do rato Eu vou te contar Tem que arranjar um serviço pra esse técnico Porque senão Ele não Quer ver? Rapaz do céu Quer ver que ele já vai arranjar pra mostrar Esse programa aqui Está ficando tudo novo Está parecendo Também é comandado pela Dubarmiga Também Segura aí Aquele que mata as formigas Eu falo e mostro pra você Dubarmiga Aonde tem Dubarmiga não tem formiga Não tem formiga E ninguém intriga Não Autoelétrico do Adão Aonde tem Adão e autoelétrico Não tem carro na rua parado Aonde tem o Adão tem sempre carro bom Agora você falou certo E temos também o Pedro lá da RGB eletrônica Eletrônica Pedro da RGB Qual que você quer? Olha o Pedro da RGB É Canta eu e canta você E também ninguém pode perder Ninguém vai esquecer Segura aí o Pedro da RGB Ô Pedro da RGB Ah você vai gostar do seu domingo Seu domingo Aquele que usa cachimbo não? Não O da Nespa Ele não usa cachimbo É da Nespa Lá de Assis Ah sim Seu domingo tem uma casa de ferragem Mostra coisa Eu vou trazer ele Vou filmar ele E vou trazer pra você ver Eu estou doido Aí você põe no seu programa também Também Eu estou doido pra cantar umas músicas com ele aí Rapaz Ele é muito bom Você vai adorar Porque eu sou domingo da casa Nespa É Lá de Assis E o povo ali é bom Seu domingo lá de Assis Vem aqui Porque todo mundo aqui Te quis Você está começando a ficar bom Mas o seu domingo O seu domingo é muito ocupado Você vai lá Ele não se arranca Não arranca Porque ele é de onde? Ele é de Franca Não Pedra Branca Ponte do Bíblio Verde Ponte do Bíblio Verde Lá é bom Lá tem que falar sério Lá você come Bebe Paga pouquinho É Todo lugar que nós falamos Pior que a família que vai com você Tua esposa Tua namorada Tua mulher Você que é sozinho Volta de novo Volta de novo É Na Ponte do Bíblio Verde Eu não posso ir lá Com as pessoas Que estão comigo não Por que? Porque eu gasto muito E eu não tenho dinheiro Passa o cartão Você paga para mim? Passa o cartão É isso aí Tá bom? Tá pronto aí a Ness Ô Alex Rogério Brum Solta o Rogério Ô Rogério Brum Vai preparando Vai preparando Nossa Senhora Venho pedir Em oração Pra me acudir Neste momento De aflição Preciso ter Tua proteção Misericórdia 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 Mãe querida Tirai as dores Da minha vida Nossa Senhora Mãe de Jesus Mãe de Jesus Me ilumine Com sua luz Me tire agora Dessa aflição Venha aliviar O meu coração O meu coração Oh Mãe Santíssima Tem piedade Tem piedade Me protegei Me protegei De toda maldade Me cubra Me cubra sempre Me ilumine Me ilumine Vai pra casa Vai pra casa do Duco Liga pra nós Né Duco Agradece ele Ele dá uma força Lá Sabe quem é o radialista Que toca Nós dois Lá direto É o Sérgio Rodrigue Ô Sérgio Rodrigue Aquele abraço Pra você Rapaz Sérgio Rodrigue Lá de Assis De Assis Paraná É da terra Lá do Não O Rogério Brum Lá de Santa Catarina Faz o programa Junto com o Assis Com o Com o Sérgio Rodrigue Lá em Assis Olha rapaz Então Um abraço Pra você Aí também Meu amigo Sérgio Brum Rogério Brum É Rogério Brum Eu quero cantar Uma música Tem uma música Bonita pra me cantar Vadigo Soriano Tá chegando aí Eu não sou cachorro Não Eu não sou cachorro Não Vem cá Deputado Boa tarde Vem aqui Como é que o senhor faz O senhor é artista Boa tarde Vista ele Como é que está o senhor O senhor veio de onde Eu vim da terra do senhor O senhor Macharope Do Macharope Isso Você veio aqui fazer o que Eu vim aqui Fazer uma cobrança pra ele aí A respeito do Do afiliado dele aí Do senhor Rabugento O Rabugento É porque a mãe dele está pedindo Para cobrar pensão Porque a pensão está atrasada Rapaz Então tem que Então melhorou as coisas É você que é rabugento mesmo Aí lascou É isso Então você vai cantar alguma coisa Você é parente do Do Vandico Soriano Ou você não vai cantar Eu quero Eu quero Canta o mundo aí A Barbina E a Barbina Eu não conheço Canta uma do Barnabé Também não conheço Não serve pra nós Canta uma do Macharope Quer ver Quer ver As crianças sabem As crianças sabem As crianças sabem Misturou tudo Aí não dá Desse jeito Bate no seu lugar Toca lá uma música Do Macharope Ou quem tiver lá na linha Porque o Duque Já está louquinho Para começar o programa dele Ah que gostoso Ainda tem alguma música Dá pra cantar uma eu aí? Só dá pra cantar Só a sua, só agora Ah, deixa o velho namorar Ah, essa é todo lugar que eu vou O pessoal canta Conheço gente que já passou dos 60 Diz que agora não aguenta viver mais na solidão Vai no bailão, fica até de madrugada Procurando namorada pra curar sua paixão Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vai tá dormindo sozinho É precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vai tá dormindo sozinho É precisa de carinho Deixa o velho namorar O velho dorme e acorda assustado Não vê ninguém do lado pra mal de conversar A meia noite toma água com açúcar O velho tá lelé da cura Só pensando em namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vai tá dormindo sozinho Vai tá dormindo sozinho É precisa de carinho Deixa o velho namorar O velho dança Cochichando no ouvido Prochichando no ouvido Promete ser pro marido Diz que tem ouro guardado E vez em quando Elas toca no assunto Jurando de pé junto Que esse velho é casado Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho É precisa de carinho Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Deixa o velho namorar Vem tá dormindo sozinho É precisa de carinho Deixa o velho namorar Turma A gente vai procurar Fazer um programa diferente aqui Só vocês ligarem Liga pro dois Pra nós dois, né? Pode ser pro você Pode ser pra mim Eu vou dar o meu telefone Você dá o seu no meu É, senhor É É Liga pra mim No dois, dois, três, três Vinte e três, dez Durante a semana Qualquer hora do dia ou da noite Pode ligar de noite Que eu O quê? Não acredito Olha Vai eu É Pode entrar no meu Não tem problema É Depois nós sai Depois nós se vira É Turma, olha Tá tudo em casa Liga no dois, dois, três, três Vinte e três, dez Fala com mais xarope Qualquer hora do dia ou da noite Não tem problema Pode ligar e cobrar também Que eu aceito É, aí eu cumpri Ou então no meu celular Pra falar comigo Escondidinho Sozinho Do jeito que eu gosto É nove Qual é que é meu telefone? Minha? Olha, rapaz Você não lembra É nove Nove É Oito, oito Nós oito, oito Nove, sete Nove, sete É Quatro, cinco Quatro, cinco Cinco Quatro, cinco Não, quatro, cinco Cinco, quatro É melhor você falar o outro telefone Que essa aqui já é complicada É nove, nove, sete Não Nove, oito, oito Você bebeu? Você tá parecendo que tá mais Com a cabeça e as orelhas Nove, oito, oito Nove, sete Cinco, quatro Cinco, um Nove, oito, oito Cinco, quatro Cinco, cinco Fala com mais xarope Qualquer lugar Nove, oito, oito Cinco, quatro Cinco, um Valeu Alô Andradina Andradina Você não tem Andradina Não dá tempo Você tocar um pedacinho Da Andradina pra mim Essa senhora Essa mulher Deixou esse horário pra gente aqui Foi fazer tratamento E eu não posso esquecer dela Pode colocar a Andradina Nem que entra no meu programa Não tem problema Eu não sou o Vitor Silva Eu não sou o Vitor Silva Que não lembra de nós Lembra dos amigos É, não sou do Como é que é o outro lá Ah, o outro lá É, agora é que eu te peguei Ah, rapaz É seus amigos Bom, o Vitor Vamos agradecer aqui Ó, vamos agradecer aqui Porque senão o menino Zé dos Passos Zé dos Passos Zé dos Passos também Não é nosso amigo, né Não, mas não aparece Não liga pra nós Não aparece aqui Ah, deixa ele lá quietinho Deve estar bem demais Se tivesse ruim, ele liga Toca a Andradina pra nós A Poit do Milho Verde Ah, turma Poit do Milho Verde Comanda este horário aqui O telefone da Poit do Milho Verde É 3983-5255 Liga e vai lá Encher a barriga Na Poit do Milho Verde Casa Nespoli Lá no Jardim Peri Na Pedra Branca Casa Nespoli Casa de Ferraz Índio Peri Roquete Fala, alô, seu Domingo Alô, seu Domingo Alô, Ana Paula Alô, Ana Paula A Casa de Ferraz Conserte Tudo que você precisar Na sua casa A Casa de Ferraz Nespoli Faz tudo que precisar Na sua casa E mais ainda O telefone da Casa Nespoli É 937-50-2358 Ou 2235-6259 Fala, seu Domingo 937-50-58 É Certo? É, esse está certo Seu Domingo E a RGB Que conserte a televisão Vai buscar na sua casa Vai levar O Pedro Já aumentou a loja Exato Já falou aqui O Maisxarob garante Na Penha Brasil 1313 Ih, olha Já aprendeu, rapaz Rapaz Deixa eu ver se é verdade É mesmo General Penha Brasil 1313 Entrou Fala o telefone Do Pedro Agora É 967-28-59-52 967-58 Oi, 59-52 Isso 967-58-25-27 Esse não acerto Ah, esse aí já é difícil É, esse é mais difícil Tá bom Alto elétrico Do nosso amigo Adão Alô, Adão Eu acho que é bom Você não faz confusão Com certo o carro Fica bom E fica limpinho Sem precisar de sabão É Lá no Imerim Na Fluid de Amaral 1282 1282 1282 Alto elétrico do Adão Do Adão É Lá no Imerim O telefone do Adão 22310989 Deixando o seu carro Lá está em boas mãos 967-96-27-35 967-96-37-35 967-96-27-35 Aí sim Aí sim Aí sim É, fala com o Adão Alô Sérgio Alô, Sérgio O Sérgio O Sérgio da Dubarmiga Juntinho com a gente também Né, Sérgio Ó, ele acaba com as formigas da gente Ó, onde mais, né Mosquito, pernelon, carrapato Tudo que tiver É aí que nós vamos embora Porque Chega de falar Chega Andradina Vamos lá Andradina Vamos que vamos Obrigado Israel Aí da Poit do Milho Verde Um abraço a todos vocês E a gente tá aqui sempre, sempre De cabarrabo De sol a sol De chuva a chuva De sol a sol Obrigadão, meu povo Valeu Andradina Ai, Andradina Tchau, povo Obrigado Valeu Um abraço Quando eu cheguei aqui Vim logo te procurar Eu vim da cidade grande Com desejos de te amar Se eu saio da cidade Eu sinto grande paixão Visão da terra quente Do meu querido sertão A vida de um poeta Tem muita inspiração Escrevendo poesias Tanto amor e emoção Escrevendo eu faço verso Fazendo um verso eu canto Com este grande sucesso Aonde eu cheguei e canto Quando eu cheguei aqui Vim logo te procurar Eu vim da cidade grande Com desejos de te amar A vida de um poeta Tem muita inspiração Escrevendo poesias Tanto amor e emoção Escrevendo eu faço verso Fazendo um verso eu canto Com este grande sucesso Aonde eu cheguei e canto E canto Aonde eu cheguei e canto E canto Aonde eu cheguei e canto Boa tarde meus amigos Minhas amigas Aonde eu cheguei e canto